O que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Vai ter que confiar em mim, Zoe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos beber isso. Não, o que é isso? A fusão de ervas. Vai ajudar com as dores. Eu não posso perder essa criança. O valor. Eu estou a passar o que eu estou mandando. Vamos, beba.